Bom dia, bom dia rapaziada, bom dia, bom dia moçada, bom dia galera, vamos pra mais um vídeo aí, vamos lá, vamos lá, chegando aqui em Caeté viu, comecinho das obras aí da... Deixa eu fechar aqui o vidro, chegando em Caeté, comecinho do primeiro lote aqui, primeiro trecho de obras aqui né, agora já tô no sentido Belo Horizonte, João Molevade, é, tem umas filmagens de lá pra cá, e agora vou fazer umas filmagens daqui pra lá, ok? Aqui é o comecinho das obras aqui ó, e estamos chegando aqui no trevo de Caeté, deu acesso a Caeté, o solzão aí, começo do dia, hoje, 5 de maio, 5 de 5 de 2020, ok? Uma terça-feira abençoada, mais um dia que o Senhor nos deu, e vamos que vamos aqui ó pessoal, fé no Senhor na paz, a paz de Deus, de paz com Deus, de bem com a vida, e vamos aqui ó, então quero mostrar pra vocês aqui o viaduto né, Eu passei ao contrário ali, não filmei, e já tá quase pronto, eles estavam pintando, pintando esse... Essa divisão no meio aí né, o guardrail aí né, tava pintando já, então eu creio que se eu tiver pronto tá quase né, então a obra começa aqui ó, bom dia pra quem tá chegando aí, bom dia, bom dia, vamos pra mais um vídeo aí, bom dia, Bom dia, vídeos da obra aqui da BR-381 né, como é que tá aqui o andamento, eu acho que vai ter um trecho pronto aqui, se não tiver tá quase, é bom que a gente acompanha junto aqui, como é que tá a situação, tá bom? Vai acompanhando aí, isso aqui é o comecinho da obra, o suporte tá meio folgado, segura aí filho, me ajuda aí, a pista já tá pronta aqui ó, ponte aqui sobre o rio do peixe, tá pronto, tá pronta né, Esse trechinho aqui tá quase pronto pra ser entregue, eles estavam pintando, limpando ó, eu acho que vai ser aqui a entrada Ou não Olha aí que beleza, tá quase pronto pra liberar isso aqui já, praticamente Eles estavam limpando, quando eu passei na semana passada, eu passei dia 30 né, cinco dias atrás É, então, é isso mesmo, dia 30 Aí já estavam Pintando isso aqui ó, pintadinho já Então vai ser o próximo trecho a ser liberado isso aqui ó Da obra Aqui embaixo tinha uma lombada, a gente tinha que descer segurando Lombada de segurança né, por causa do viaduto Tá pronto não, senão a gente liberaram, tá quase pronto ó Tem placas, sinalizações já E aqui nós vamos chegar no viaduto, 600 metros Esse viaduto aqui cortou uma volta aqui que Vocês não tão entendendo não lá A volta que ele tirou, que a gente dava lá embaixo pra subir E aqui você já embala ó Doar 70 por hora aqui ó Ali embaixo tinha uma lombada, a gente tinha que diminuir a velocidade Eles retiraram né Eu passei subindo Sentindo pelo horizonte Aí eles tiraram essa lombada aqui embaixo Vou segurar que a fila tá Tá boa ali ó Mas aqui é pra embalar e O vinho suave pra acessar o viaduto ó O viaduto tá devagar Então Olha que beleza Quase prontinho, o vento tá pronto praticamente Só falta Caramba O que esse cara tá fazendo aí Precisa da obra né Com velocidade Percete Ele deve fazer parte da obra, não é possível Esse pranche ali Deixa eu tirar aqui o suporte aqui ó Olha lá, é lá embaixo a via antiga A gente ia lá embaixo naquela casa rosa Lá embaixo lá, não sei se vocês conseguem ver E aí eles tiraram essa volta todinha ó Assim lá embaixo, subiu todo esse morro agora Aqui eu só não embalei por causa do trânsito Tá bem devagar aqui, tá lento Tem um carro lento na frente ali Na verdade tem uma carga especial Mostra só a poeira que o cara fez lá Meu Jesus amado Olha só Pra que isso cara Olha só a velocidade que o cara passou Meu amigo Os caras trabalhando aqui Falta de respeito Falta de respeito com os colegas Olha só O cara passou numa carreira Parece que tinha alguém morrendo dentro do carro É possível? Que isso Fazer o que né Olha só onde o cara passou aqui No carreirão No carreirão que ele fez aqui Tô faltando só esperar isso aqui pessoal Ó O pessoal que desceu a barreira Estão recuperando É Daqui a uns dias Não vai demorar muito não Acho que não vai Se não chover Que a chuva atrasa a obra Acho que nos 15 dias Passou aqui no poeirão Já dando um poeirão pro pessoal aqui Mulher ali encaminhando ali Cara do prancha Ó E se não chover Eu creio que daqui 15 dias Né Se eu vier passar por aqui Já deve estar pronto Isso aqui ó Viador de 600 metros Vamos subir aqui Pra chegar aqui no Rossas Novas Vou filmar ali até o Rossas Novas Estão fazendo também um viador também Retorno Rossas Novas é o distrito de Caetê né Então eles estão fazendo ali um viador de retorno Aí Vai ficar show Esse trechinho ali de Deve dar uns 5km né Eu creio de Caetê a Rossas Novas Eu queria que dá isso Não marquei É O trecho de Caetê até aqui Um pouquinho mais Um pouquinho mais Mais 5km Então esse aqui vai ficar pronto daqui uns dias Aguarde aí De repente se eu passar por aqui Vai ser a próxima filmagem Não sei Quando eu viaje pra cá Pra Minas Gerais de novo Só Deus sabe Beleza Tá quase pronto esse trechinho pra ser liberado Pra ficar chique e bacana Trechinho de De Caetê até Rossas Novas Então Cortou aquela curronda ali né Então aqui se tiver Se tiver trânsito você te embala E não perde tempo né Você desenha aí embaixo Devagarzinho Não fecha lá embaixo Tinha uma curronda fechada Tinha que ir devagar É A BR 381 Depois que ela estiver pronta Toda duplicada Com os túneis Que eu já filmei né Tem vídeo meu aí no canal Vai Vai ter que ser de redimensionada Praticamente né Praticamente Vai ter que ser redimensionada Por Por causa do O tamanho vai diminuir né Na verdade né Descortar muita curva Muito morro Então vai ter que ser recontada aí O tamanho da rodovia Esse trecho mineiro Que começa lá em Mantena né Divisa Mantena com Barra de São Francisco Mantena ali Espírito Santo Minas Começa lá Até Espírito Santo Minas São Paulo Então eu Eu acho que Vai ser Redimensionado Eu acho não Vai ter que ser redimensionado O tamanho dela Porque Cortar Vamos cortar muitas curvas né Bom Se cortar Muitas curvas Então vai ficar Se tirar A curva Então a pista Vai ficar um pouco mais reta né Então Eu creio que vai ter que ser Redimensionado O tamanho da Da rodovia Mas vamos ali até Até Roças Novas Ok Daí vamos acompanhar Aí os trechinhos Aqui Esse trechinho aqui Chique Tá ficando bom aqui Vai ficar chique Bacana Quando tiver liberagem Então tem aquele pedacinho Estão resolvendo ali O pé do viaduto Tá pronto Você viu o louco Ele passou né O louco Do prancha ali Aquela carreira Vamos ver se ele tá aqui Na frente parado Os caras passam correndo Igual um louco Igual um desespero Para aqui na frente Que não dá pra me entender né Muito esquisito Esse trecho aqui já tá pronto Ali a passarela também Só que tudo vai ser liberado Junto com aquela Com aquele trechinho lá Tá prontinho Só limpar Fica bom Vai ficar ótimo Acompanha aí Esse trechinho aí Tem uma carga especial Ela tava parada no posto Tava no posto ali Penoitei no posto Fumaça ali Santa Luzia Meu horário pra sair Era às sete da manhã Então não podia sair antes Mas saí no horário Só que tinha um carro especial Que só na minha frente Esse carro tá aí A carga da Transpass Deve ser Algum gerador E se ele saiu agora Ele vai demorar Parar Com certeza Se ele saiu agora Ele vai demorar Parar Com certeza Aí Já viu né Fila E aqui se eu não me engano Não tem terceira faixa Aqui Não tem que ir nada Fazer essa filazinha aqui Até A duplicação né Tem a duplicação lá De Barão de Cocás Ali do trecho de Barão de Cocás Está pronto Ele vai ser o lugar Que não tem que passar Passar ele Então aqui lá A gente vai Encarar essa filazinha aí Já tem jeito A gente vai ser pronto aqui né Duplicação A gente já Já tinha resolvido Essa fila aí Então vê como é que faz Faz a diferença Num trecho duplicado né Você pega uma carga especial Como essa aí Que não é devagar E não tem lugar Para ultrapassar aqui Então é bem devagar Bem devagar Olha só Deixa eu mostrar esse Esse hotel fazenda Deixa eu baixar o vídeo aqui cara Muito bom Aqui perto de BH hein Fazer propaganda aqui ó Hotel fazenda Não vou ver por cima É É um parque aquático Na verdade Olha que maravilha Ei Devagarzinho aqui tá 20 por hora Eu fui na mão aqui Tirei do suporte aqui pra Olha que parque Parque aquático aí Maravilhoso Ah Um dia de sol Olha Várias piscinas Tobogã Toboágua Muito bom Pra criança Pra adulto Muitos brinquedos Muitos brinquedos E é um hotel né Chique hein Pertinho de BH Voltou aqui pro suporte Estamos chegando aqui pessoal Aqui em Roças Novas né Distrito de Distrito de Caeté Aqui já tem um acesso aqui pra A cidade aqui ó Trevo Bacana Ou seja Quem quiser acessar aqui Não sei que cidade é aquela Que vai ser a rodovinha Que passou aqui pra esquerda Mas vai ter que vir aqui na frente ó Vai ter que ir Aqui em Roças Novas Vai ter um retorno Acompanha aí que nós vamos filmar até aqui ó E vai encerrar a filmagem aqui Beleza Vai ter que ter Fazer esse retorno aqui de Roças Novas Você viu que a gente ia direto ali ó Ou seja Não vai ter essa curva Essa curva aqui vai ser Eliminada Então vai ser reto Então aí mais um Mais uma prova Mais uma justificativa Que a Vai encurtar a viagem né Vai ser bom demais Vai encurtar as viagens Vai ser Pra esquerda aqui ó Vai ser um reto Esse trechinho aqui não vai existir Esse trechinho aqui ó Esse trechinho aqui vai ser coisa do passado É Vai ser tudo ali por baixo Então vai ser uma reta Então Vai ser luxo Vai ser luxo 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 Vai ser um trecho mais rápido De Minas até Espírito Santo Nordeste Brasileiro Ok Aqui ó Roças Novas Ó o Ó o viaduto aqui que estão construindo Retorno ó Vai ser aqui o retorno Bacana Então esse aqui é o trecho antigo Vai ser por baixo ali depois Beleza? Aí pessoal Mais um vídeo aí Pra Pra galera Se você acompanhar Acompanhou até aqui o vídeo Dá um Dá um Jóia Dá um Like Se inscreva no canal Se não é inscrito Ainda né Beleza? Já sei que Ó Quebrar aqui ó Chique hein Valeu Abraço Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau, tchau.